Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E ao fundo eu tenho uma parede branca com letras grandes EAD mudando realidades. Eu sou uma mulher branca de aproximadamente 1,60m de altura, usando uma roupa preta com um colete beige e usando óculos. E nesse momento nós vamos dar início à nossa disciplina. Conforme eu havia dito para vocês, a nossa disciplina é de filosofia da educação. E o que ela vem trazendo para nós aqui enquanto temas durante esse processo de ensino dessa disciplina? Introdução à filosofia da clássica contemporânea, introdução à educação, história e contemporaneidade, concepção de ser humano, a formação de nós mesmos e nossa relação com a sociedade, filosofia e educação, o senso comum, os sujeitos do processo educativo, o educador e o educando, o contexto filosófico da práxis docente e educação e filosofia, transformando o discente e o docente em sujeitos de mudanças sociais. Então, esses temas que vão ser trabalhados ao longo da disciplina, eles trarão para vocês conhecimentos básicos de filosofia, mas que são aplicados diretamente na educação. A nossa disciplina, ela vai ser dividida em quatro unidades, sendo a primeira, filosofia e educação, teorias e histórico, a segunda unidade, o ser humano, o senso crítico e o senso comum, consciência do ser para aprender, a terceira unidade, sujeitos do processo educativo, o educador e o educando e a práxis, e a unidade quatro, são sujeitos de mudanças sociais. Então, espero que você aproveite cada uma dessas unidades e a cada momento participe das atividades, realizando elas com muito carinho, com muito cuidado, para que seu aprendizado seja completo. Educação à distância, mudando realidades.